Música Está começando o Antenados no Geral para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia, sua audiência no programa de hoje. Vamos falar um pouco sobre pessoas que são magoadas com a igreja, e às vezes deixam a igreja, ou como é que eles lidam com essa mágoa. Às vezes se tornam o que chamamos também de desigrejados, procuram alternativas à igreja. O que faz essas pessoas se magoarem? Nós vamos debater com ele, que é a pastora auxiliar da Igreja Batista do Recreio, e também é escritor e coordenador do movimento Craques da Paz. Pastor Ricardo Pinudo, pastor, bem-vindo ao Antenados. Pô, André, é um prazer todo meu, uma oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, poder estar conversando sobre esse tema, que eu acho, acredito ser tão pertinente no dia de hoje. E vamos aí contribuir com o pessoal, juntamente com os nossos irmãos, para poder fazer um debate legal aí. Obrigado, pastor, pela sua presença, também recebo. Ele que é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi, ele é teólogo, filósofo e escritor, pastor Edson Luz. Obrigado, pastor, pela presença. É sempre um prazer estar aqui, André, discutindo temas relevantes, inteligentes, e esse é um deles. Esse é muito inteligente. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, também é presidente do Conselho Regional Interdenominacional de Ministros. Pastor Eduardo Cândido, bem-vindo. André, é sempre uma grande alegria estar aqui no Antenazio na Geral, participando desse programa, que para mim é o melhor da Rede Boas Novas. E dizer que é um tema realmente palpitante, é um tema muito interessante de se tratar, e com certeza se existir pessoas que estiverem assistindo esse programa, que se encontram nessa categoria, tenho por certo que vão pensar três vezes a partir de já em mudar a sua opinião, porque é importante você ter um local de comunhão e um local de cobertura espiritual para a sua vida. Obrigado, pastor. Eu vou começar com esse primeiro bloco, gente, com um monólogo, uma fala um pouco grande, mas é interessante porque a gente está falando de pessoas que são magoadas com a Igreja. Desde criança eu aprendi uma lição. Nunca crie expectativas altas demais, porque se o resultado for mediano, você vai se decepcionar. Já se a sua expectativa for baixa e o resultado for mediano, você ficará feliz. Essa lição nada mais é do que um mecanismo para evitar a decepção, o desapontamento, a frustração, e o maior deles seria não esperar demais de nada, nem de ninguém. Eu acreditei nisso por muitos anos, mas hoje eu vejo que isso está completamente errado, e eu já explico o porquê. Porque vamos lá, quando uma pessoa passa a frequentar uma igreja, ela cria uma expectativa. Todos nós que não nascemos em berço evangélico, passamos por isso e sabemos disso. Esperamos que na igreja a pessoa seja diferente. Vemos no pastor a figura do representante de Deus. E esperamos do irmão e dos líderes nada menos do que o melhor. Um comportamento exemplar, amor transbordante. Só que o tempo passa e a gente descobre que membros, líderes, pastores da igreja são seres humanos, absolutamente normais. Erram, pecam, desiludem e às vezes até maltratam. Como o nosso nível de expectativa era altíssimo, a decepção com palavras ou atitudes dentro da igreja provoca uma frustração colossal. Não suportamos que um irmão ou um pastor erre, como nós erramos. E ficamos magoados, feridos, machucados. E atendendo ao instinto que a gente tem de defesa humana, ante uma ameaça, nós fugimos. Ao fugir, uns se desviam e apostatam da sua fé, outros mantêm vivo o amor por Jesus e caem na ilusão que se viverem uma fé numa comunidade alternativa, não terão essas decepções. Tadinho dessas pessoas. Tornam-se o que passou a se chamar de desigrejados. Esses decepcionados creem que fugindo do templo, conseguirão fugir da decepção com as pessoas. Só que parede, meu amigo, tijolo, argamassa, não carrega em si nenhum potencial de decepcionar ninguém. Pessoas que carregam. Por isso, o desigrejado dá um tiro no próprio pé por se iludir com a falsa promessa de uma segurança fora dos templos institucionais. E eu estava errado mesmo. Conversando com um amigo pastor sobre a ideia de manter o baixo nível de expectativa para não me sentir a dor da decepção, ele me disse, André, a questão não é criar baixas expectativas para não se frustrar. O segredo está em aprender a conviver com a decepção, com a frustração, pois ela é inevitável e vai acontecer. Então, ouvir isso literalmente mudou a minha vida em igreja, com pessoas, porque a partir daí eu aprendi que serei ferido. E passei a pensar em como reagir a isso. Fugir? Não. Não é essa a solução. E é por isso que a gente vai debater um pouco sobre isso hoje também. Não apenas o que faz uma pessoa sair, mas como é que ela pode ser restaurada? Como é que ela pode lidar? Porque as pessoas criam esse tipo, pastor, de expectativa e acham que também, como eu falei aqui ainda agora nesse monólogo longo, maneiras alternativas de adorar a Deus, de se congregar, vai me livrar de qualquer tipo de decepção. Só que parede não decepciona ninguém não, né, pastor? É verdade. Olha, a gênese da coisa está, qual é o valor da conversão de cada um? Porque a partir do momento em que a pessoa aceita Jesus como salvador, ele interage com Cristo, através do Espírito Santo. Ferido mais do que Jesus, ninguém. Pelo seu próprio povo. Pois não. E ele é o referencial de todos nós. Então, membro da igreja, talvez eu possa dizer mais ferido do que o pastor? Provavelmente não. O pastor fere. O pastor diz, deve pelo menos dizer. Não posso dizer a fala de todos, mas eu estou dizendo o que é coerente. É o pastor dizer sempre o que é, a verdade. E a verdade normalmente machuca. Principalmente quem precisa dela. E isso é complicado. Porque quando o pastor diz uma verdade, ele está sendo pastor. Quando ele não diz uma verdade, ou ele esconde a verdade, ele não está sendo pastor. Então, o que escolher? Dizer a verdade e correr o risco da pessoa não entender ou precisar de um tempo? Acredito que as pessoas que se afastam por estarem feridas, elas precisam de um tempo para que a mente dela conscientize do que venha a ser realmente comprometido com Cristo. Não com a igreja. Eu não estou preocupado com a igreja. Aí, nesse momento, estar numa igreja ou noutra é uma situação diferente de estar em Cristo. Perfeito. Então, eu penso que a pessoa pode estar numa igreja e nunca estar em Cristo e conviver muito bem com todo mundo. E nunca sair dali. E outra pode sair exatamente pelo contrário. Porque eu não concordo com o que está sendo dito, da forma com o que está sendo dito. E eu vou procurar alguém que me diga a verdade. É igual a pessoa moribunda, doente. A pessoa que sabe que vai morrer, quando pergunta a você o que você acha que vai acontecer comigo, eu tenho possibilidade de morrer, ela sabe da resposta. Ela quer checar, ela quer saber se eu vou dizer a verdade para ela. Mas ela sabe da resposta. O errado, o que está dentro da igreja precisando ser cuidado, ele muitas vezes precisa de remédio amargo. E esse remédio amargo, ainda é muito ruim de tomar, sim. Deixa eu levantar uma questão. Vocês entendem que, não que seja a culpa do pastor, mas ele é o responsabilizado pela maioria das pessoas que se magoam com a igreja? É com liderança? É a liderança que magoa as pessoas que se dizem magoadas ou desigrejadas? Não, André, eu não penso que o pastor, ele seja o agente disso. Ele é responsável, a gente estava conversando em off aqui, a questão do nosso país, né? O presidente, ele é responsável porque ele é o presidente. Mas há algumas coisas que realmente ele não sabe. Outras ele sabe e finge que não sabe. Qualquer gestor, qualquer presidente de empresa, o cara não vai ter, ele vai mensurar, ele vai ter o diagnóstico exato, 100% que acontece. Na igreja é a mesma coisa. Agora, onde está a responsabilidade dele? Em passar, para mim, é o problema crônico e básico. Eu já participo de alguns debates nesse tema. Eu gosto de usar a palavra destemplados, né? Para que a gente dê logo um choque. O desigrejado não existe. Ninguém sai da igreja estando nela. Na igreja espiritual, vamos dizer assim, né? O que a galera, eu já conversei com vários, conheço até alguns grupos que optaram em estar fora do templo, né? Uns, inclusive, até dirigido por um grande líder e tal, um amigo meu fazia parte, se reunia numa praça. Não, a gente está numa praça. A gente não quer institucionalizar, não tem instituição, não tem CNPJ, não tem presidente, começou. Daqui a pouco os filhos começaram a nascer, ficaram relento. Aí eles, não, nós estamos procurando um lugarzinho para dar uma estrutura maior para os filhos. Mas fomos alugar, tivemos dificuldade de alugar um nome de pessoa física. Tem que ter, meu irmão, já era. Aí caiu todo o problema, desfez, eles até estão em outra igreja que é, classicamente, uma igreja institucionalizada. O que eu vejo é o seguinte, a frustração do pessoal vem por, aí que eu digo, a responsabilidade do púlpito. Direta. Nós, como pastores, como líderes, nós temos que deixar bem claro o Gênesis, como foi falado, o início da igreja. Essa igreja, o foco é Cristo. A igreja imaculada, perfeita, santa, essa igreja, Cristo morreu por essa igreja, salvou essa igreja e rege, preside essa igreja. As instituições haverão falhas. A gente tem que desconectar o crente, o evangélico, o servo de Deus, o pedra-vivo, chama-de-fogo, o que for, o reteté de Jeová. Ele tem que entender que ele tem que desconectar a instituição da igreja de Cristo. Então, eu existo para servir, não para ser servido. A igreja, templo, local, a igreja local não pode ser visto por mim como um mercado, supermercado. Que eu vou lá na prateleira, quando eu tenho um produto, eu vou, troco, vou para outra. Quando eu tenho esse pensamento, quando eu tenho essa atitude, as frustrações são inevitáveis. Elas virão. E aí, eu costumo dar o exemplo seguinte, puxando um pouquinho para mim no futebol, no esporte. O cara, ele não vai na igreja, mas ele vai no aniversário da igreja, de 15 anos, da irmãzinha. Ele vai no futebol da igreja. E eu fui jogar futebol de uma igreja que me convidou na segunda-feira agora. Cheguei lá, um montão de gente que eu não vi. Eu fui três vezes nessa igreja, quase seguidamente. Aí eu fui nesse futebol, o pastor chamou na segunda-feira. Bombando mais do que um culto. Bombando, um montão de gente que não sabia nem quem eu era. Aí o pessoal, até devagar, no pastor aí. Aí, desculpa aí. Eu falei, vem cá. Não, essa galera é do futebol. Mas é da igreja. Você está entendendo? Aí vai na trilha da igreja, vai no passeio da igreja, vai tudo da igreja. Mas no culto não vai. E aí, a gente começa a refletir e aí vem a responsabilidade. Como é que é essa metodologia desse culto? Se a galera da igreja no futebol é legal, na trilha é legal, então por quê? Aí a gente costuma jogar só a culpa no cara. Mas qual é a visão dessa igreja? Passar esse conteúdo também. Então é todo um problemático. Então, assim, aí o cara tem desafeto na família, mas ele não sai da família. Ele tem desafeto no trabalho dele, mas ele não pede para ser andado embora por causa daquilo ali. Na pelada tem briga e ele sempre vai. No mundo, por exemplo, aí a galera sai, matam alguém na sexta-feira no pagode. Na outra sexta-feira não tem ninguém, mas na outra já está lotado o pagode de novo. Então, todos os lugares a gente se adapta. Na igreja a gente quer perfeição. Por quê? Quem vendeu essa imagem? Quem vendeu isso de que aqui é santo? E que muitas outras coisas, e aí vai uma crítica para mim como igreja, porque não há como a gente... Alguns optam, chega no lugar, o cara se ajoelha no lugar. Isso é uma herança católica. Eu fiz muito isso como católico. Você reverencia a santificação no local. E a santificação não está na alvenaria. Entende? Por que não se ajoelha lá em outro lugar? Se ajoelha quando chega no tempo. Então, há alguns perigos que a gente vai alimentando e vai levando, e aí a gente termina santificando o templo, a alvenaria, e não as pessoas, e não a essência. Só para encerrar, Jesus quando vê a multidão, diz no Evangelho, Jesus olhando a multidão teve compaixão deles. Deles quem? Está falando da multidão? Uma coisa é a multidão. Outra coisa, eles. Jesus teve compaixão deles. De quem? Das pessoas. Entende? Jesus não olha a multidão. A aglomeração, o encontro, é uma coisa. A essência são as pessoas. Isso é uma via de mão dupla, né? Tanto para lá, para a pessoa que ele está reivindicando, que olhe para ele, como ele tem que olhar para as pessoas que estão na igreja e optaram estar juntas em comunhão. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta e eu vou fazer a seguinte pergunta. Pela experiência que vocês têm, o que leva uma pessoa a ficar magoada com a igreja e às vezes até deixar a igreja? São questões mais espirituais, de discordância doutrinária e disso? Ou, André, é sentimental mesmo? Porque alguém leu errado? Porque o pastor chamou atenção? E às vezes foi até grosso, indevidamente. Não deveria ser. Mas foi por um dia que ele estava também com a cabeça quente. E as pessoas, na maioria, saem da igreja por questões emocionais de fato ou por questões espirituais. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí o Antenados. Volta já já. Segundo bloco do Antenados, na geral estamos falando um pouco sobre pessoas que são machucadas pela igreja, ficam magoadas com ela. E a minha pergunta é, qual é a razão primária disso? São questões espirituais? O pastor pregou uma coisa que, segundo ele, leu na Bíblia, ele discorda e acha que o ensinamento está errado. Então, conversa, pastor, está errado isso aqui. Eu não vou continuar e me machuco porque a gente está ensinando a Bíblia de maneira errada. Ou não. É a questão de, ah, o pastor não me deu paz do Senhor, o irmãozinho falou mal de mim, está tendo fofoca, não sei o quê. É por questões assim, pastor? Antes, eu queria falar para vocês o que eu li no Facebook esses dias. Uma postagem que foi muito compartilhada é que muita gente se decepciona e larga a igreja por causa de decepções ocasionadas dentro da igreja. E aí, essa mesma postagem coloca, e quantas decepções nós não vivemos nesse mundo? Entretanto, nós não saímos dele. Temos que estar nele. O pastor Ricardo até falou disso. Família, futebol, pagode. Até no mundo, o cara via e problema. Exatamente. Mas não sai. As pessoas precisam entender, André, que a igreja é hospital. É enfermaria. É lugar para pessoas enfermas que estão sendo tratadas. Veja, Eclesiastes 7,20 vai dizer que não há um homem justo sequer que faça o bem e nunca peque. Romanos 3,23 diz Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. A nossa diferença é que enquanto uma pessoa que não tem o Espírito Santo vive a prática do pecado como algo comum e corriqueiro, na nossa vida é um acidente de percurso. Só que, queridos, onde há grupo de pessoas, há problema. Eu gosto do verde, ele gosta do amarelo, ele gosta do azul, ele gosta do cinza, eu sou botafoguense, o André, de repente, é Paisandu, etc. Então, todos têm opiniões e visões diferentes. Aí você perguntou, sai da igreja por quê? Por decepção? Tem um grupo que sai por decepção doutrinária, e aí eu vou dentro do que o pastor falou. Ainda existe mesmo, porque hoje em dia é difícil eu ver de gente saindo ah, pastor, eu discordo da maneira que você está pregando. É mais por bobagem, não tanto por doutrina. Existe, existe. Existe. Eu tive um caso agora recentemente, uma igreja pentecostal, um caso um ano atrás, e que o jovem se incomodou com um reteté, se incomodou com o mover de Deus, e foi para a igreja presbiteriana, com respeito, tem amigos lá. Então, isso ainda existe. Tem esse fator, tem um fator muito importante, André. É o fator chamado pecado. O pecado é o maior promotor do homem. Você pode notar que quando a pessoa, ela peca, ela cai no pecado, ela é dominada pelo pecado, a primeira coisa que o diabo faz é colocar na cabeça dessas pessoas que a igreja se voltou contra elas. Então, qualquer olhar é suficiente para ela achar isso. Ela está me julgando. Qualquer pregação é suficiente para ela achar que foi para ela. Você falou isso no início mesmo. Quando prega, meu irmão, pares de animais, Noé com sua esposa, seus filhos e suas respectivas esposas. Imagine a quantidade de tempo que eles ficaram ali dentro. Quantidade de fezes, de urina, desculpa o termo, de caatinga, que estava ali de tanto tempo que era utilizado pelos animais dentro de um lugar fechado. Um ano. Um ano, aproximadamente. Eu acredito que seja quase insuportável. Mas veja, eles deveriam permanecer ali dentro. Por quê? Porque é melhor ficar no lugar onde se sente o mal ou dor, mas se está em segurança, do que estar do lado de fora boiando junto com os mortos. Deixa eu levantar uma questão que também eu acho interessante, porque a gente sempre vê o viés do membro que saiu porque se sente ferido com uma palavra que foi falada, com uma mensagem que foi pregada, pela maneira que ele foi tratado, até por divergência, como você falou, doutrinária. Pastor também se machuca? Vocês são pastores. Pastor, geralmente, ele é machucado. E, claro, uma pessoa machucada, às vezes, ela sai dando, batendo em tudo que é lugar. Mas pastor é facilmente machucado, as pessoas machucam muito pastor. Porque aqui, quando a gente debate isso, o pessoal só vê o lado do membro. Agora, deixa eu ver o lado do pastor, que o cara vem do mundo, o pastor fica um ano acompanhando a família, problema de filho, problema financeiro, está acompanhando não sei o quê. Quando o cara está bem estabilizado, não sei o quê. É, pastor, não gostei da maneira que o senhor falou, desse ensinamento. O pastor dedica, e eu já vi vários pastores, chego até a chorar em situações assim, André, já dediquei oito, dez anos para uma família e o dia que falei errado mesmo, ou até, enfim, pedi desculpa porque eu estava um dia estressado e tudo, ou até não, em outras situações preguei, nada foi diretamente para essa pessoa, a pessoa pegou e foi embora. Eu me machuquei. Ele foi no púlpito uma vez, ele falou, André, eu falei para a igreja, vocês me machucaram. O pastor se machuca também, né? Muito, muito. E ninguém sabe. Posso trazer duas? O senhor fala quando o senhor está machucado? Eu falo, eu falo. Porque o membro chega no pastor, ou sai, ele mostra. O pastor, geralmente ele mostra quando está machucado. Eu digo isso com todas as letras, gente. Está ruim, vocês estão pisando no meu calo feio. Eu quero trazer duas falas, se me permite, do Rick Warren. Uma ocasião, ele foi entrevistado e perguntaram para ele, pastor, o senhor já teve vontade de deixar o ministério? Ele falou, toda segunda-feira. Essa foi uma. No seu dia de gabinete. Outra fala que ele traz no livro dele, muito interessante, que uma igreja, percebendo essa dificuldade, o pastor percebendo essa dificuldade das pessoas abandonando, etc., ele mandou todo mundo fazer uma camiseta e distribuiu para a igreja. Ela dizia assim, tenham paciência comigo, eu estou em processo de santificação. Então, quando um membro olhava para o outro e que queria, falava, tem paciência comigo, eu estou no processo de santificação. Na realidade, nós temos uma igreja que é um ambiente de comunhão. Quando a gente fala de comunhão, às vezes, esse termo fica um pouco mal aplicado, porque as pessoas, às vezes, fazem comunhão entre um grupo, entre grupos, como o pastor colocou e colocou muito bem, há comunhão na pelada, há comunhão no passeio, há comunhão para ir para o shopping, comer pizza, há comunhão de vários tipos. Mas é preciso pensar que a nossa comunhão dentro de um ambiente comum com Cristo, a comunhão é com Cristo, cada um com Cristo, cada um com Cristo, isso é comunhão. Porque quando todos estão em comunhão com Cristo, eles estão em comunhão entre si, porque o objetivo é o mesmo. Então, isso é difícil passar para aquele que está no processo de santificação. Às vezes, a gente é obrigado a pregar um sermão um pouquinho mais franco, um pouquinho mais duro, um pouquinho mais, para trazer as coisas exatamente como são. E normalmente o sermão evangelístico é assim, eu tenho que falar sobre o pecado e vai enquadrar todo mundo que está pecado, inclusive eu. O pastor, quando prepara um sermão, ele primeiro se enquadra nele, para depois falar para os outros. Corrige-o, você seja a primeira pessoa a ouvir o seu sermão. Vê o que você precisa fazer. Um sermão por isso, você demora uma semana, às vezes 15 dias, preparando um sermão, porque ele te chama tanto a atenção e te leva tanto à introspecção, que você precisa adquirir autoridade diante de Deus para falar aquilo. Precisa ser verdade para você. E não seria uma verdade para você se aquilo fosse improvisado, sem reflexão. Quando você vai pregar um sermão desse para a igreja, você vai levar alguma coisa que você crê que mudou alguma coisa em você e poderá mudar no outro pelo Espírito Santo de Deus. Essa verdade que você admite ter, é difícil você passar para o outro num culto. Quando ele ouve aquela franqueza, aquela verdade, aquele sonho que você tem, aquele objetivo que você tem de levar aquela pessoa à introspecção, em levar à correção, há um processo mais efetivo de santificação, muitas vezes ele atinge o objetivo e outras vezes pequenos grupos em comunhão terminam redistribuindo aquela palavra distorcida e isso coloca muita gente fora. A questão da doença pastoral, quem está machucado machuca os outros às vezes. Então, porque se você não vigiar, é um processo cíclico, até porque todos são seres humanos, são pessoas, estão envolvidos no mesmo contexto, a igreja adoece o pastor, o pastor adoece a igreja e fica nesse ciclo. Só que espera-se do obreiro, Jesus crua todo mundo, só que espera-se do obreiro, daquele que almejou o episcopado, que ele tenha um preparo acima da galera, que ele esteja à frente um pouco da galera, da turma, que ele tenha algum tipo de preparo, obviamente, diferente. indica... Então, o que eu vejo hoje, eu me converti em 88, tive aula com o Naê no seminário teológico Betel, onde eu estudei, peguei alguns pastores, Davi Gomes, por exemplo, Álvaro Trindade, que já está na glória, não era tão avançada de idade, e outros que Miranda Pinto, que foi o reitor, o fundador do seminário Betel, e a gente ouviu a irmã Tabita. Então, assim, a gente via uma preocupação de que essa turma apanhava, mas tinha estrutura para apanhar. Eu ia falar isso antigamente, até na igreja do meu pai, até quando eu era criança, era disciplina, o cara ia para o banco, às vezes, que era, aí entrava um pouco naquela tradição de igreja, assembleia de Deus, se fosse um pecado meio complicado, o cara tinha que vir na frente da igreja, e puxar, está sendo disciplinado, fala porque está sendo disciplinado, o cara falava porque estava sendo disciplinado, ficava três meses no banco, quando era para ser aceito novamente no corpo de membresia, sair da disciplina, ele vinha para frente, dava o testemunho de novo, falava, fiz isso, aquilo, 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 fui disciplinado, mas hoje, o pastor me tratou, o pastor fala, podemos receber, não, eu sei de, temos que ter muito cuidado, por isso que eu estou dizendo, hoje, porque hoje também, cada homem também está muito cheio de mimimi, hoje está cheio de mimimi, porque antes o cara fazia isso, ficava na igreja. só para terminar aqui a minha constatão do pensamento, o nosso exemplo é Cristo, às vezes a gente descarta isso, a gente vê só a questão do Cristo, espiritualizado, a gente esquece o físico, quando você vê Jesus na cruz, que é um massacre, que ele apanhou muito mais, que havia o ódio físico, e a questão espiritual ali também, e o filme do Mel Gibson retrata muito bem, eu sempre tive aquela ideia, quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, me encontrei, eu não me surpreendei nada, eu sempre tive aquela ideia, e aí você vê a estrutura física de Jesus, Jesus foi crescido levantando madeira, força, andou, dormia três, quatro horas por dia, andava a média de cem quilômetros por dia, em média, então, Jesus andava muito, os membros inferiores fortalecidos, Jesus foi criado em estrutura, carregando tora, fisicamente, Jesus tinha muita força, por isso que você vai entender a resistência dele, um cara chegar na cruz falando ainda, André, naquela época é muito difícil, muito difícil, Jesus falou no mínimo sete frases, é o que a gente conhece classicamente, Jesus falou ainda, tinha força, porque ele era forte fisicamente, não é tomar um analgésico espiritual e aguentou não, ali ele estava submergido no humano também, então, a gente vê, o meu Cristo foi estruturado para apanhar, Jesus resistiu a apanhar, porque ele sabia disso, ele foi preparado espiritualmente e fisicamente para isso, emocionalmente, psicologicamente, a galera hoje, que está à frente, o pessoal, e aí, eu uso o exemplo do pastor sobre a igreja hospital, a igreja hospital, quem é profissional na área de saúde, sabe que recebe doente, tudo quanto é, várias doenças, mas o cara tem que se preparar, ele tem que lavar a mão, até para lavar a mão, existe curso, um enfermeiro estava me dizendo, um amigo meu quer fazer, existe curso para lavar a mão, entre os dedos, entre os digitais, quem é profissional sabe, então, ele tem um preparo para isso, ele vai adoecer, pode adoecer, mas a resistência dele, imunológica, é muito maior, e o preparo dele é muito maior, pode até adoecer, mas não pode, um cara profissional fica todo dia doente, o que a gente tem visto, o pessoal que está, por quê? Porque não é profissional, assim que eu digo, na questão, não está preparado, não foi preparado, não foi preparado fisicamente, academicamente, emocionalmente, não está preparado para apanhar, porque vai apanhar, e aí, a gente, existe muitos voluntários entre nós, e isso aí que está a crise, para a gente suprir a demanda, porque está abrindo um montão de lugar, nós temos colocado, quando eu digo, nós, sou membro da igreja batista, do primeiro do Recreio de Bandeirantes, não é um problema, assim, direto, na demanda batista, mas eu digo nós, enquanto igreja evangélica, então, nós temos produzido, muitos voluntários, excelentes líderes, que se tornam péssimos pastores, porque não foi chamado, para ser pastor, mas porque tem uma boa linguística, inteligente, fala bem, desenrola bem, bota o cara lá, porque é uma necessidade, que tem 20, 30 pessoas ali, querendo um pastor, meu Deus, então, aí é problema, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, eu vou falar de dois casos, que a gente recebeu, eu recebi um contato de duas pessoas aqui, de umas escolhas interessantes, e, e, que envolvia, ele falou, André, não envolve nem sentimento, nem tudo, envolve dinheiro, de um pastor que foi crescer uma igreja, e pegou membros para fazer empréstimo no nome deles, para poder financiar a questão da igreja, e está devendo, está no SPC, e olha que loucura, André, eu não saio da igreja, porque se eu sair da igreja, temos nunca receber, então, eu me mantenho até poder receber, para poder sair, vamos falar um pouco sobre, até isso, a gente tem que entender que o pastor, ele é 360, não é só espiritual, sentimental, é financeiro, a igreja vai crescer, como é que ela vai crescer, e eu entendo que, às vezes, muitos pastores já passaram por, eu não estou julgando o pastor que faz isso não, porque eu já, talvez os humildes, o humilde início, muito aconteceu, muito nisso, hoje já está estruturado, tudo bem, mas igrejas que não estão muito estruturadas, é isso mesmo, não, a gente quer comprar o terreno, você garante por mês isso, o pastor faz isso, só que quando não dá certo, que tipo de atitude também, ele tem que mostrar, qual é a estrutura que ele precisa ter, para lidar com situações assim, vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados, no geral, estamos falando um pouco sobre pessoas, que são magoadas com a igreja, hoje, no primeiro bloco, a gente abordou uma coisa, no segundo também várias coisas, mas duas coisas que eu quero abordar nesse bloco, primeiro, eu vou jogar duas perguntas numa só, vocês entendem que existe alternativa, para a igreja institucional, existe isso de igreja alternativa, de vou louvar numa casa, vamos nos encontrar esporadicamente, em locais não fixos, vocês entendem que existe alternativa, para o que chamamos de igreja institucional, porque as pessoas pensam que isso vai curar, foi machucada demais na minha igreja, na minha denominação, vou para algo que não tem placa, não tem endereço fixo, a gente se reúne, você acha que isso vai livrar a pessoa de qualquer decepção futura? Não, porque vai continuar lidando com pessoas, embora, saibamos que é uma fórmula que tem dado muito certo, e a gente tem observado o crescimento de muitas igrejas, por causa desse movimento, como ferramenta, como ferramenta de uma igreja institucional, exato, isso que eu ia falar, acaba sendo uma extensão de uma igreja institucional, porque, porque mostra-se necessário uma cobertura espiritual, então, o trabalho nas casas é muito bom, atos dos apóstolos é um compêndio relacionado a isso, a gente se inspira em atos, infelizmente é utópico, a gente achar que algum dia a igreja será, como a igreja de atos apóstolos, é utópico, mas quanto mais a gente tentar se aproximar disto, é melhor, eu tenho células lá na nossa igreja, que pessoas disseram claramente para os líderes de célula, eu venho aqui, mas eu não vou na igreja, duas dessas pessoas, por exemplo, foram sendo conquistadas, porque antes da gente conquistar a pessoa, propriamente dita, a gente precisava conquistar o coração dela, e aí, conquistado o coração, ontem duas delas estiveram lá na igreja, e foi até o jogador Magno Alves do Fluminense que ministrou a palavra, foi porrete puro, foi cajado, apocalipse, falando da igreja de Laodiceia, prega, esse bichinho prega, ele prega, o que? ele pregou no retiro de jovens também, de adolescentes da igreja, garotada, ele pregou apocalipse 3, 14, sobre a igreja de Laodiceia, ele arrebentou, e duas dessas pessoas, elas se entregaram para Jesus ontem, que disseram que não voltariam numa igreja, e ouviram a verdade, agora André, deixa eu só dar um detalhe aqui, interessante, que eu costumo dizer que Deus é tão sábio, tão sábio, que ele colocou a parábola do joio e do trigo na bíblia, assim, de uma maneira espetacular, porque, pasmem senhores, imaginem, se não existisse a parábola do joio e do trigo na bíblia, eu vou ser sincero, porque eu sou sanguíneo, olha, se a parábola, sempre fica bem rápido o pessoal que não conhece a parábola, a parábola do joio e do trigo diz o seguinte, que, toda uma plantação, ela tem o trigo, que é plantada, né, mas existe o joio, que é uma substância, que ela está enraizada, arraigada, junto com o trigo, e você não pode fazer uma separação dentre as duas, porque, caso você o faça, corre um seríssimo risco de você danificar o desfazer do trigo, vai sair o trigo junto, exatamente isso, então, Deus foi tão sábio, André, tão sábio, porque, particularmente eu, como sanguíneo, se não existisse essa parábola na bíblia, eu daria um bico no traseiro de muito crente raimundo, eu daria, porque é tanta coisa que você acompanha, e o detalhe mais interessante é que a gente, o pastor com certeza essas canjas brancas, que é sabedoria, eu amo estar perto de gente mais velha, as pessoas quanto mais, mais antigo, mais gastos um pouquinho, então, é tão interessante isso, que a gente, a gente na medida que o ministério da gente vai passando, a gente vai apanhando, a gente vai adquirindo uma imunidade, você pode observar que chega um certo tempo do nosso ministério que a gente já não passa mais a sentir tanto porque a gente já vivenciou isso, mas eu confesso, pastores, que se essa parábola não existisse, eu colocaria muito crente por lá de fora, eu como advogado, eu tenho que dizer o seguinte, existem situações, o pastor, ele tem que ter uma sabedoria para falar, porque hoje qualquer coisa dá processo, o que a gente encontra por aí de processo judicial contra pastor, contra a igreja, é uma festa por causa da falta de sabedoria do pastor, então tem que ter muita sabedoria, porque tem gente André, que tem chamado para ser gerente, mas ser gerente não é o mesmo que ser um líder de pessoas, e a gente tem que saber diferenciar isso, existe pecado que precisa ser ministrado no altar, existe pecado que tem que ser ministrado dentro do gabinete, o próprio senhor Jesus falou que, ah, cometeu um pecado, chama um ou outro, chama uma pessoa e conversa, não resolveu? Chama duas ou três testemunhas e tenta resolver a situação, não resolveu? você vai levar para a igreja, então o pastor tem que ter muito cuidado para que ele não venha a exacerbar a competência que lhe é oferida, porque do contrário você pode perder uma vida, e aí o grande peso, eu termino a minha palavra, que um pastor carrega, e esse peso, não tem presidente, psicólogo, psiquiatra, professor, que carrega, só o pastor carrega, é o peso de você, possivelmente com as suas atitudes enquanto pastor, você empurrar alguém ladeira abaixo, gente, esse peso nos atormenta dia e noite ao deitar do travesseiro. Presta atenção, se tem uma coisa que pode entrar e magoar uma pessoa é isso em todos os relacionamentos, de irmão com irmão, de pai com filho, principalmente amigo, a gente fala muito isso, amigo briga, discute, se o cara fala palavrão até, briga, bate, entra às vezes até fisicamente familiar, isso aí depois, no outro dia, uma semana depois passa, tudo igual, agora se envolve dinheiro, pensa num troço que é meio complicado, olha esse caso, André, quero que vocês, pastores, falem um pouco do meu caso, minha mágoa não envolve nem espiritualidade, nem emoção, na verdade o pastor fez um empréstimo comigo, fez um financiamento em meu nome para comprar um novo templo da igreja, eu e outras pessoas da igreja emprestávamos o nome para aluguéis, compras e financiamentos, hoje estamos todos, todo mundo devendo, nome sujo, e nada do pastor resolver essa pendência, já estou magoado e sinto que se eu sair da igreja, ele pertence ainda, se eu sair da igreja, eu nunca verei o problema se resolver, sabe aquela coisa, vou embora dessa igreja, já que foi, meio que, permaneço até que seja resolvido, depois eu saio fora, minha família já quase desviou pelos problemas que isso tem trazido para a minha casa, porque imagina, o pastor chega às vezes chega com um rapaz, às vezes nem fala com a mulher porque é meio complicado também, ele vai fazer o empréstimo, depois vai o nome sujo, não consegue financiar nada, cartão de crédito e tudo, a família vem para cima, calma aí, o que isso tem a ver? A família pressiona ele e ele parece que está com um problema na casa dele por causa de um empréstimo que ele fez com a igreja. eu não vou jogar pedra porque eu acho que conheço muitos pastores início de muito ministério, quem nunca fez alguma coisa parecida um pouco com isso diz, irmão, a gente está com alguma coisa e tu comparece e tudo, claro que existem situações que há controle, outros que fogem do controle, exemplo, eu falei aqui para vocês no intervalo, um pastor que ia construir agora um templo em Itaboraí, pegou os irmãos para dar uma ajuda financeira inicial, depois ia ver como ia compensar, construiu uma igreja bonita e tudo, deu um problema econômico em Itaboraí que fechou por causa da Comperge, que parou, que fechou e tudo e virou uma cidade fantasma e parou a obra no meio, quase finalizando, não conseguiu pagar, está devendo e tudo, e falou, poxa André, só que ele é uma pessoa que segundo ele, André, vou com as pessoas e falo, estou ajudando financeiramente, tentando pagar pelo menos os juros, alguma coisa para segurar isso, como é que o pastor deve lidar em situações, ou um membro também deve lidar em situações assim, o pastor chega, olha, ajuda a gente financeiramente, o empréstimo, o empréstimo é um nome para fazer um aluguel, o nome da tua empresa, isso é uma coisa um pouco complicada, não é pastor Edson? É, bastante, porque nós estamos falando aí de outra coisa, uma coisa é pastorial, outra coisa é gerenciar, isso aí é gestão, pastor que não tem essa, aptidão, no melhor sentido da palavra, competência, quando a gente fala competência, a gente fala de autoridade, aptidão, autoridade, porque não é a área dele, ele é um excelente pastor, amoroso, carinhoso, mas ele em gestão é um desastre, e às vezes é o inverso, e às vezes é o inverso, o pastor, ele tem uma capacidade administrativa impressionante, mas no público é um desastre, tratar com pessoas é um desastre, então por isso, nós pastores, devemos primeiro descobrir qual é a nossa área, que nós atuamos melhor, o que que Deus nos deu de aptidão melhor, aquilo que eu não sou apto a fazer, eu delego, eu chamo pessoas e pergunto, é bom fazer isso, você tem consultor jurídico, você tem consultor financeiro, você pode ir a um banco, você tem internet que você pergunta, você vai pesquisar, o pastor tem que estudar, ele não pode ficar fazendo coisas, isso aí, feriu o caráter dele, tira a autoridade dele, eu imagino como é que esse colega deve estar sofrendo, porque ele não se assessorou o suficiente. E se tem uma coisa hoje que talvez, se você for para um, se é que existe uma congregação de desigrejados, um templo de destemplados, 80% vai falar questão de gestão financeira, por exemplo, no sentido de, eu dei oferta e não achei que o pastor geriu bem a oferta que eu dei, que é um pensamento muito errado também, né? O pastor que gere, o pastor que não tem condições, olha, é muito importante, essa questão é importante. Pode falar no microfone, pastor. E algumas igrejas, desculpa, algumas igrejas que têm um sistema administrativo, que é o que eu, mais ou menos, eu passo por ele, aquilo que eu não consigo entender bem, eu procuro na igreja quem entende bem e discuto com ele. Pastor, isso aí é uma coisa assim, que tipo de consequência há? Quando fui para a faculdade também com formação em direito, é porque eu percebi que eu precisava entender juridicamente hoje a gestão da igreja. Agora eu fico imaginando o clima dessa igreja como é que não está, né? Com esse povo lá, né? O que acontece muito no ambiente. Porque a gestão financeira é uma das coisas que mais afasta e magoa a pessoa, né, pastor Ricardo? O pessoal. É a que mais afasta, sim. Desculpa, pastor, só para pegar esse ganchozinho rapidinho aqui. Eu acredito que sim, porque a Bíblia diz isso. O dinheiro é a raiz de todos os malens. Judas traiu Jesus por causa de dinheiro. Então é uma área muito neuvrágica da igreja. Os membros do ministério de Jesus foram repartidos por causa de dinheiro, né? Por causa de dinheiro. Hoje em dia não estamos aptos a isso. Por isso que eu vejo coisas grandes demais, perigosas demais. Eu acho que a igreja deve ter menos ambição. Menos ambição e mais objetividade das pessoas. O que acontece com muitos problemas aí que o pessoal se reúne na informalidade, que essa coisa, não, não quero placa, não quero coisa. Aí, como já falei aqui no amigo meu, depois vai vendo a necessidade da questão da pessoa jurídica, de ter. Esse é um problema. Com certeza essa igreja aí, pode ser que não, mas com certeza ela não é pessoa jurídica. Ela não tem essa legalidade. Ela está informal. Existei, não podia. Não tinha crédito. Aí precisa comprar. O som, como é que vai comprar o som? Aí vai falar da Dilma. O irmãozinho que tem o cartão. Aí bota na conta do irmãozinho. Isso é corrupção. Então, exatamente. O que é pior, aí é um baita erro. O que é pior... Ter pedalada fiscal é pedalada pastoral. É, pastoral. O que é pior, André... É a mão jurídica. Pedalada pastoral. Essa é nova. Esse irmão aí, ele está até legal. Já soube situação do cara que precisava sair até para salvar a família dele. Uma situação irretornável, não tinha como. ele pegou o som. Já que foi o que paguei. O som e pagou... Aí olha só, o violão é do irmão tal, o teclado é do outro, a bateria é do outro, o som é do outro. Olha o problema aí. Só para... Três funções indispensáveis na vida ou altamente necessárias na vida do obreiro. que é a questão profética, o pregador, que às vezes, o pastor, o carinhoso, excelente administrador, mas ele não é profético. Ele não é o pregador que, de repente, o pessoal gosta. Não é bom de púlpito. Não é bom de púlpito. Existe a questão do administrativo, o cara é excelente administrador, mas ele é um porco espinho, o cara não abraça, tem que ter gente para isso. E a questão pastoral mesmo, o cara tem cheiro de ovelha e tal, mas ele é um péssimo administrador e talvez ele não é um bom pregador. Então, assim, essas três áreas são equilíbrio. Mas o que acaba mesmo, a galera até suporta o cara que é o porco espinho, o cara que fica só com um, o cara que não. Mas a parte administrativa, ele precisa chamar. Para isso, muitas igrejas hoje adotaram a questão do administrador. O cara é formado, o cara é ali. O negócio do bebedouro da igreja, não se mete com isso, já tem ali. Entendeu? Alguém que vai tocar esse negócio. Tem vários paixões que nunca entraram na tesouraria. Eu conheço gente, muitos obreiros que foram muito bem, que é o negócio todo. Ah, não é bom pregador. Ficou anos de ouvir. Ah, não é bom. Ele é um doce, o pastor. Não é bom pregador. Às vezes, quando a gente vai ali para ouvir uma boa mensagem. Mas o cara até, a turma até, agora quando o cara quebra nessa área e aí entra a questão até de desvio financeiro, é um problema sério. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta e eu vou fazer uma pergunta que talvez seja um dos maiores desafios que a igreja tem. Junto com pregar o evangelho para ganhar novas pessoas. É reganhar quem um dia estava dentro da igreja e hoje está magoado. É mais difícil do que para quem nunca ouviu e nunca participou. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Último bloco, os antenados na geral. Estamos falando sobre pessoas magoadas com a igreja. Sai, não sai, vai para uma alternativa. Esse último bloco nós vamos falar um pouco sobre como reganhar, realcançar, se estender novamente e puxar essas pessoas de volta para a igreja. Mas antes, no dia 7 de abril, nos cinemas de todo o Brasil, estreia o filme Deus Não Está Morto 2. Um filmaço que eu quero aconselhar você a levar sua família e a sua igreja inteira. Veja só o trailer. Pessoas se esqueceram que o direito humano mais básico de todos é o direito à crença. Dos criadores de Deus não está morto. Nenhuma oração, nenhum momento de silêncio, nada. Eles negaram a existência de Deus. Pensem nas outras crianças por aí sujeitas ao seu sistema de crenças repressoras. Se nos sentarmos e não fizermos nada, a pensão que estamos sentindo hoje se transformará em perseguição amanhã ou em guerra. Agora querem silenciar a mensagem dele. O que torna a não-violência tão radical é o comprometimento inabalável com uma abordagem não-violenta. Não é mais ou menos o que Cristo quis dizer quando falou para a gente amar nossos inimigos? É. Já te disseram, ame o próximo e odeie seu inimigo. Mas eu digo a você, ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Um aluno mandou uma mensagem de texto para os pais. Isso aconteceu? Se estiver me perguntando se eu respondi a pergunta de um aluno, sim. E sua resposta incorporou as palavras de Jesus. O que estava pensando, Grace? Os Dawley estão pedindo sua demissão e a revogação da sua licença para mencionar. Como podemos levar isso adiante sem termos sangue nas mãos? Deixemos isso com a união pela liberdade civil. Provaremos de uma vez por todas que Deus está morto. Vamos ao caso Dawley versus Wesley. O Sr. Kane vai insistir que a fé não está em julgamento aqui, mas é exatamente o que está em julgamento. Está tentando provar que Jesus Cristo existiu? Isso é ridículo. Odeio o que pessoas como sua cliente representam e o que fazem a nossa sociedade. O Sr. está preso. Essas pessoas estão tentando te destruir. Todo mundo disse para eu ficar fora de Deus. O que o seu coração está dizendo para fazer? Eu prefiro ficar do lado de Deus e ser julgada pelo mundo do que ficar do lado do mundo e ser julgada por Deus. Não vou ter medo de pronunciar o nome de Jesus. Deus não está morto, certamente está vivo! De novo! Deus não está morto, certamente está vivo! Ele está vivendo no interior. Nós estamos vivos como um lixo. Deus não está morto, Ele está vivendo no interior. Ele está vivendo como um lixo. Se vamos insistir que o direito dos cristãos à crença está subordinado aos outros direitos, então Ele não é o direito. Sr. André, estás excedendo? Vou acusar o que desacato. Eu aceito a acusação porque não tenho nada além de desprezo por esse procedimento. Deus não está morto, 2. Abril, mais informações em Deus não está morto, oficial.com.br. Se não estiver na sua cidade, veja a cidade mais próxima que estará em cartaz. Assista esse filme, leve à igreja. O cinema cristão está crescendo muito e é uma maneira sensacional de evangelismo e também de edificação do povo. Quem foi ver, por exemplo, Quarto de Guerra, eu falei muito aqui, meu irmão, aquilo mudou a vida de muita gente de muita igreja. Leve também para falar um pouco sobre isso. Só tenho cinco minutinhos, pastores, talvez crie uma palavra de cada um. Um dos maiores desafios da igreja, além de ganhar, talvez um desafio até maior do que ganhar pessoas que nunca conheceram o Evangelho é, vamos lá, realcançar, é que existe essa palavra de realcançar, mas alcançar novamente pessoas que estão magoadas e já participaram do corpo de membros. Como é que se faz isso? Como é que vocês entendem que a igreja pode iniciar um trabalho de alcançar novamente pessoas machucadas? Volto a dizer a missão do pastor. O pastor, eu só digo que tem duas classes de pessoas que o pastor não deve buscar. Os hereges e os rebeldes. Essas são categorias de pessoas que vão trazer contaminação na igreja. São pessoas que vão trazer racha para a igreja. Aliás, só uma rápida polêmica, eu concordo com o pastor quando ele falou das três atribuições do pastor, todos eles precisam ter essas três atribuições. Mas eu tenho uma visão meio polêmica, André, que pastor, para mim, tem que pastorear. Tem que apacentar. Então, dá um frenesia, uma moda agora de se levantar pastor por conveniência. Pastores que não tem nada de apacentador, mas deixa isso para lá porque agora ele está falando de outra coisa. Olha só, então nós temos que ir atrás dessas pessoas. Por mais difícil que seja, nós precisamos ir atrás dessas pessoas. Cada casa é um caso. Grupos menores é uma maneira boa, já que elas estão, se sentem mais à vontade de reunir assim. Então, vamos começar um trabalho disso para novamente fazer com que elas cheguem. Eu acredito que seja uma solução, seja uma baita opção, célula. Quando eu digo que acredito, que eu não vou dizer que é a verdade absoluta, embora eu entenda que a solução para a igreja hoje, até por questão de trânsito, de perigo, de deslocamento, é a reunião nas casas. Até porque a falta de condição de reunir nos grandes tempos. Então, é uma grande solução e acho que é a opção. Agora, tem que ter muito cuidado na questão do líder ali. A coisa tem que ser bem estruturada, a célula, porque pode se perder. Só para dizer o seguinte, a parábola das 100 ovelhas. Eu concordo, concordo direto aí. Estamos todos, mas existe uma turminha aí que acho que não vale a pena mesmo não buscar. Por quê? Paulo fala disso. As 100 ovelhas, a gente fica, ah, sem ovelha, o pastor tem que buscar as 100 ovelhas e tal. A grande pergunta e reflexão. A ovelha que não pôde, a centésima ovelha, vamos dizer, que fugiu, o pastor foi atrás. O texto dá detalhe onde ela estava. Ela não podia voltar ou ela não queria voltar? Uma pergunta. E outra, tem que ser ovelha, né? O problema é quando não é ovelha. Quando é bode. Ela é ovelha. Quando é bode, aí depois você pega o texto e vê, ela não podia voltar ou ela não queria voltar? Ela não podia voltar. Onde ela estava, ela não podia voltar. Ela precisava da ajuda. Ela até queria, mas não podia voltar. A gente tem que ter o filme e aí, parece um tal do Espírito Santo, discernimento, saber. Quem não pode voltar ou quem não quer voltar? O cara não quer. Você tem que entregar para Satanás mesmo? pode até ser. Mas eu não faço esse diagnóstico, não. Ele que acrescentou a minha fala. Eu penso o seguinte, André. Primeiro. Não, eu estou falando dos bodes, né? Eu penso o seguinte. a primeira coisa que eu tenho que fazer e é o que eu estou fazendo é orando por cada uma delas. E Deus vai tocar no coração delas antes da minha palavra. Então, eu posso procurar? Posso. Eu estou autorizado por Deus a procurar? Às vezes, eu nem vou precisar procurar. Deus tocou no coração dela e ela voltou. Eu tenho ouvido. quarta-feira eu recebi uma ovelha assim. Entrou no gabinete. Eu falei, que bom te ver. Ela falou assim, eu falei, você está em casa. Ela falou, pastor, coisa boa. Posso te dar um abraço? Eu não esperava ouvir isso. Deus trouxe. Eu não preciso ter a mão de obra de ir que tem o Espírito Santo, tem a fé. A igreja é dele. As ovelhas são dele. Agora, as rebeldes são aquelas que querem brigar com Deus, não comigo. Elas querem brigar com Deus. A segunda parte que eu vejo é a paciência. O pastor tem que ter paciência e esperar até que Deus complete a obra no coração de cada um. E essa paciência de aguardar a volta, ela é uma sabedoria que ninguém tem. É Deus que dá. E a gente tem que aprender com ele. Ele tem muito na Bíblia isso. acho que foi o Oséas. Casa com essa mulher. A mulher ia e voltava. Está vendo? Assim é a minha igreja. Ela vai e volta. Então a gente tem que aprender com Deus mesmo. Lendo Bíblia para entender a longa-dominidade, como ser paciente. Porque a gente é assim. A igreja faz parte de gente e Deus até fala para o programa. Vocês são assim. Então vocês também terão isso. Então é aquilo. Não é ter uma baixa expectativa. É entender que seremos machucados e temos que lidar da melhor maneira possível. Pastor, obrigado pelo papo. Passou rápido até o programa. Foi muito bom. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri